Segundo a Equatorial Piauí, as equipes já estão em campo para apresentar aos clientes a possibilidade de negociação de contas, agora podendo ser paga tanto no cartão de débito quanto no cartão de crédito, algumas vezes podendo parcelar em até 12 vezes. Em todo o estado estaremos com nossas equipes de campo visitando os clientes da classe residencial, comercial, rural ou industrial, buscando oferecer parcelamentos dos débitos no cartão de crédito. Dessa forma a gente consegue trazer mais comodidade e segurança durante esse período da Covid-19 e lógico oferecendo mais uma opção de modalidade de pagamento para os nossos clientes dentro da realidade específica de cada um. Funciona assim, o cliente que tem uma conta em atraso poderá debitar o valor em seu cartão de débito ou optar em uma vez no cartão de crédito, sendo cobrado na próxima fatura do cartão. Para clientes com duas ou mais contas em débito, poderá ser parcelado em até 12 vezes, verificado o limite do mesmo, do cartão. Valendo lembrar que os encargos são específicos para cada tipo de negociação. Para débitos à vista, os encargos incidem na fatura seguinte. Para crédito à vista, são cobrados junto do ato do pagamento e para os créditos parcelados em 2 a 12 parcelas, os encargos são interidos no ato do pagamento, sendo cobrados juros de 1% ao mês referente ao parcelamento. O parcelamento no cartão de crédito também poderá ser feito nas nossas agências de atendimentos presenciais da Equatorial e pode ser realizada com qualquer bandeira de cartão de crédito, exceto o CredShop.